Ai galera, mano já é 4 horas da tarde, eu e o Nikinho estamos andando faz o maior tempão E a gente não consegue encontrar Galera, a gente tá vindo aqui na casa, só que ele, acho que o endereço é totalmente errado Nikinho É, totalmente errado Nikinho, fala agora pra galera do vídeo que a gente tá vindo A gente tá vindo Tá bom, tá bom, vem cá Galera, sabe aquele inscrito que foi na minha casa? Como é que é o nome dele mesmo? É o Theo O Theo, isso, isso Ele fez um canal e o pai dele chamou a gente pra vir aqui Só que a gente não tá achando E acho que, nossa, tem um monte de gente ali É, acho que não Quer perguntar aí? Oi gente, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta Aqui tem algum Theo? Tem Tem? Tem A gente achou Achamos Ó, deixa eu te perguntar É, a gente veio falar com ele, ele tá aí? Tá Beleza E aí, você... Vocês querem entrar? Quero Valeu E aí, tudo bem? Sim Como é seu nome? Bruna Bruna? Que legal O meu é Lhama, você me conhece? Sim Já assistiu meu canal? Já Ah, então você conhece o Nikinho também? Sim E aí, beleza, cara? Como é seu nome? João João Você já assistiu algum vídeo meu? Ah, bem, né... Não viu Não viu? Então, a Bruna depois te mostra que ela falou que já viu E aí, tudo bem? Tudo E você, me conhece? Sim Que legal E você já assistiu algum vídeo? Sim Tudo bem? Tudo bem Você acha que não me conhece? Não Então, beleza Então depois você mostra o meu canal pra ela Beleza? E aí, tudo bem? Sim Como é que vai? Então, gente, a gente veio porque o Theo foi na minha casa uns dias desse Foi, eu também E aí, você assistiu o vídeo? Aham Então, aí o pai dele me chamou pra mim vir aqui Aham E ver como é que tá indo, porque ele queria fazer um canal e tal E aí a gente resolveu vir, né Nikinho? E a gente andou até aqui A gente veio andando Vem, Nikinho Ah, é mesmo Eu tô até cansada Olha aí a cara do Nikinho Beleza, aí você pode mostrar pra gente a casa? Legal Vamos nessa Vai ficar aí, Nikinho, vem Eu vou Beleza, você vai na frente, então Vai Oi, gente, tudo bom? Olha aí, Nikinho Olha aí, ó Tá jogando de dois Beleza, cadê ele? Deixa eu ver Deixa eu ver E aí, mano? Caraca, cara Baixa aqui O que que você tá jogando aí, velho? Eu tô jogando Roblox Caraca, mano, você tá de brincadeira É verdade E aí, velho, tudo bem? E aí, Théo, beleza? Mano, eu vim na sua casa só pra ver o que que você tá montando aqui Seu pai falou que você tá com um PC Falou que comprou uma parada de LED aqui, o mouse pad Caraca, meu É setal com uma setup completa Então você fez o canal? Sim, até o fone ali, ó Caraca, meu Tem um fone, Nikinho O que que você achou da setup do Théo? Eu achei ele muito legal Ele deve ter feito Ele vai fazer um vídeo futuramente Que vai bombar, meu Deus Caraca, Théo Deixa eu te falar Agora você nessa setup Dá pra gente fazer um desafio Eu lá na minha casa E você aqui O que que você acha? É mesmo O que que você acha, Théo? Acho que sim Tá bom, então, ó Deixa eu te falar uma coisa Você vai ser youtuber mesmo? Sim Youtuber de sucesso, não vai? Sucesso Bate aqui, então Galera, se inscreve no canal do Théo É Théo Games, né? Não é Théo Games? É Théo Gamer? Isso Então, ó Théo Gamer Eu vou colocar o link aqui na descrição Vai lá e se inscreve no canal Quero ver todo mundo se inscrever, né, Nikinho? Pede pra você se inscrever, Théo É, vai Fala aí, Théo Fala Que o pessoal tá te ouvindo Pessoal, inscreve aí no meu canal Inscreve no canal Théo Gamer Também se inscreve no canal De uma rocha, hein? É, isso aí, galera É Théo, seguinte A gente veio Porque quando você foi lá em casa A gente fez um X1 E aí você ganhou, não foi? Então Aí o seu pai falou pra mim vir Porque ele mostrou Ele falou que você gostou de fazer vídeo E também ele quer que você vire um youtuber E aí ele falou Chega aí pra dar umas dicas pro Théo Não é isso? Então vai Quero ver você jogando um pouco aí Pra ver se você tá no jeito Deixa eu ver se você sabe jogar Quebrou, você quebrou Você quebrou Ó a Théo Ela quebrou Ela quebrou, Théo É isso aí, galera Conhecemos o Théo E Niquinho, vambora Não, pai Deixa eu ficar Por que você quer ficar, velho? Eu quero ficar um pouquinho Beleza, então Então vamos fazer o seguinte Para todo mundo aí de jogar Rapidinho Empresta a bola Vocês querem jogar? Sim Então beleza Primeira coisa eu quero saber Qual série que você tá? Hã? Qual série que você tá? Segundo ano E você? Terceiro ano Terceiro ano Quantos anos você tem? Nove Você? Tô no quinto e tenho dez anos Quinto e dez anos Quarto e tem dez anos Quarto e tem dez Você? Nono, quatorze Nono, quatorze E você? Qual série que você tá? Segundo Quanto ano você tem? Sete Então, é Então vocês dois é o mais novo Certo? Vou fazer umas perguntas aqui Para ver se vocês mangem E se vocês errar Vai ser o tanto Se vocês vão entender Se vocês são espertos Ou se vocês não estão estudando nada Beleza? Quem aqui é bom de matemática? Levanta a mão Eu sou ótimo É, eu também Beleza E quem é bom de português? Eu sou mais ou menos Beleza, beleza Eu tiro o nosso avô Mas eu não sou Beleza, então Então, beleza Eu vou fazer o seguinte Mais ou menos Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Eu vou perguntar uma conta de matemática Quem souber não responde Para quem eu perguntar Se a pessoa que não souber Não souber Passa para outra pessoa Beleza? Por enquanto é Aí depois eu faço outras Beleza? Então vamos lá Primeira pergunta Quanto que é? Dois mais dois Quatro Pô Passinho demais, né? Beleza Vou perguntar para você Você está no quinto ano? Nono Nono Quinta você Então vai Uma de nono ano Uma bem difícil Beleza Quanto que é? Quatro Quatro Dividido por dois Sete Boa Aí Palmas para ela Bruna, né? Beleza, Bruna Você tem cara que é esperta Então vamos lá Quanto que é? Três Vezes três Três vezes três Não Você sabia? Essa é fácil Tá bom Beleza Posso fazer para você? Tá bom Então quanto que é? Sete Mais três Se você não souber Tudo bem Você pode fazer Fala a passo Sete mais três Pode contar nos dedos Dez Boa Preparada Você é boa ou não De matemática? Mais ou menos Então vou mandar Quanto que é? Um milhão Mais um milhão Dois milhões Muito boa, garota Que isso Essa foi fácil também, né? Você não sabia dessa Um milhão mais um milhão É muito difícil Agora É muito difícil Tá vendo? Ó, deixa eu te falar Beleza Beleza Deixa eu falar uma coisa pra você Agora você É o Nintinho Se liga Quanto que é?